Pois é, galera, e a novidade do momento é a participação do Júlio Gorila, do Gorilão da Massa, na competição que vai acontecer neste fim de semana, né, meus amigos? Então, nesse vídeo, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma passada no canal da Adaptogem, vou ver aquele vídeo lá junto com vocês, vou passar a minha análise vendo aquele vídeo do Gorila, e ao final eu vou dizer pra vocês a minha opinião se ele deveria ir ou não nesse show que é a Olimpia Qualifier, ou seja, dar vaga pro Olimpia. Será que o físico do Gorila tá pronto pra competir ao nível dos atletas que lá estarão? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre tudo isso, então convido a você, se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like e também me ajuda compartilhando com algum amigo teu pra atingirmos 25 mil inscritos no YouTube. Dito isso, bora lá conferir. Aí, rapaziada, vocês estão vendo todos esses produtos passando na sua tela, cara? Pois é, são os produtos da Growth, esses são os melhores produtos com o preço mais acessível do mercado, cara, isso mesmo, e ainda tem meu cupom de desconto aqui no site, já viu? Pra deixar tudo mais barato. Isso mesmo, cupom IK, duas letras, IK, você deixa o que já é barato ainda mais barato. Não é só em suplemento não, cara, é em toda a linha de acessório pra treino, como strap, faixa de joelho, e também toda a linha de roupas pra treino, então não perde tempo, acessa o link na descrição, use o cupom IK e garanta seus suplementos. Então, meus amigos, esse vídeo aqui foi postado ontem no canal da Adaptogen, certo? Uma avaliação feita aqui no Júlio Gorilla por parte aí do Itinho, né? A Renan também e o Ninja, cara. Então, vamos olhar aqui, velho, o que é que o Gorilla tá trazendo aí no físico dele, né? Ele que tem tentado melhorias aí pra conseguir sua vaga aí no Mister Olímpia, né? É certo que a gente já viu que o Gorilla melhorou bastante em poses, então vamos ver aí como é que ele vai se sair. Esse é o quarto de volta, né, galera, onde ele consegue mostrar simetria, condicionamento e tudo mais. É bem importante isso daí, por quê? Porque no palco, conforme você vai fazendo o quarto de volta, os ábitros pedem algumas poses específicas, né? Geralmente são poses que, digamos assim, tem um peso a mais dentro da categoria, digamos assim, beleza? Então, vou adiantar um pouco aqui, né, pra gente ver realmente as poses compulsórias, que é aquilo que vai contar, é aquilo que vai ser julgado diretamente na hora dos confrontos, cara. Vale lembrar também, ó, observem que essa câmera tá um pouco lateralizada, então não é o melhor ângulo de avaliação, porém é o conteúdo que a gente tem, então vamos utilizá-lo aqui. Dando esse pause aqui, tá ok. Aqui a gente já percebe uma modificação no duplo bíceps de frente do Gorilla, né? Aqui a gente já percebe que ele tem, ó, uma leve queda no quadril, né? Ele não apoia, não parece apoiar o peso completo nessa perna, né? Ele deixa essa perna um pouco mais na frente e apoia o peso total na perna de trás. E isso aqui é o sartório, tá galera? Reparem que isso aqui é o sartório, se essa câmera tivesse de frente, talvez essa pose tivesse ainda mais bonita. Eu entendo quando a galera criticou meio que essa pose, porque, ó, ele tá fazendo de frente pro pessoal aqui. Eu acredito que isso foi um erro de edição, né? Talvez um melhor posicionamento na câmera deixaria o físico do Gorilla, que é muito melhor do que isso daqui, ó. O físico do Gorilla não é esse aqui, cara. Esse aqui é um ângulo ruim, né? E que acabou gerando alguns comentários aí, mas a gente já consegue perceber que o vasto aqui, os vastos dele muito aparentes, né? Tanto lateral, medial, retofemural, o sartório saindo demais, um volume bem legal. Porém, principalmente pra parte do tronco não ficou tão legal o ângulo aí da câmera, certo, pessoal? Então não tem muito o que comentar, né? Porque o ângulo não tá tão favorável pra gente falar sobre o duplo bíceps de frente. E aí ele vai fazer agora o peitoral melhor lado. Essa é uma pose que o Gorilla melhorou excepcionalmente, cara. Essa, pra mim, talvez seja a melhor pose do Gorilla. Eu gosto muito do duplo bíceps de frente dele. Acho bem bonito, principalmente quando ele fecha bastante aqui, né? O antebraço, flexionando bastante o cotovelo, né? Pra que o bíceps, o braço, ele tenha um volume um pouco maior. Mas assim, cara, a maneira com que o Gorilla tenha executado essa pose... E, novamente, aqui o ângulo tá péssimo. Mas a maneira com que o Gorilla tenha executado essa pose, pra mim, essa é a melhor. É, de longe, a melhor pose dele, a pose mais bonita, a pose mais bem encaixada. E uma pose que ele melhorou absurdamente, né? Vamos adiantar um pouco aqui. O Itinho vai só fazer uma correção na pose, ó. Dessa forma, olhando pra cima, sim, cara. Eu acredito que essa pose, cara, é um peitoral de lado espetacular, né? Muito pelo volume de peito incrível que ele tem. Ele tem um volume ok de femoral também. Tem um bom volume de perna de lado também. O glúteo dele acaba marcando bastante. Olha isso aqui, ó. E isso aqui, galera, vale lembrar também, ele nem tava... Talvez ele nem tivesse planejado ir pra competição, né? A informação que eu tenho é que isso foi decidido no dia de ontem, cara. Após essa gravação, é que se decidiu que talvez desse pro Gorilla tentar essa competição. Vamos ver aqui, ó. Duplo bíceps de costa. O que é que eu tenho pra comentar a respeito dessa pose aqui? A gente viu... A gente vê um Gorilla fora da competição e a gente vê um Gorilla na competição. Minha opinião, é um adorçal que precisa, sim, de um pouco mais de espessura, principalmente nessa região de baixo aqui. Porém, tem um detalhe. O Gorilla do Expo Super Show no duplo bíceps de costa me surpreendeu demais, cara. Porque eu acreditava que a adorçal dele não ficaria tão legal quanto ficou no Expo Super Show. Então, eu sou levado a crer que a condição que a gente vê a adorçal do Gorilla aqui fora do palco é uma condição que maquia um pouco o que o Gorilla tem de adorçal, né? Então, quando essa adorçal... Quando essa adorçal, não. Quando o percentual de gordura dele baixa o suficiente pra competir, aí a gente consegue ver um pouco mais de detalhe e consegue ver o delineado aqui na parte do lower back do Gorilla. Foi isso que eu reparei lá no Expo Super Show, tá, galera? Que fique claro pra vocês. Então, a adorçal do Gorilla fora de preparação é uma coisa. Ela na preparação é outra coisa. Porém, isso não quer dizer que o Gorilla não precisa melhorar. Claro que precisa melhorar, até porque ele tá buscando vaga no Olimpia, né? E o Olimpia é a principal competição do esporte. Então, quanto mais dorsal você tiver dentro da tua margem de peso, melhor vai ser. Aqui a gente já vê os trapézios bem mais evidentes, os músculos escapulares bem legais também. Porém, a angulação novamente da câmera que foi filmada não ficou nem um pouco legal, tá? Pessoal, então, vamos ver aí. Ele vai fazer tríceps de lado, porém é uma pose que não conta, porém ele pode fazer na sua apresentação, né? Abdominais e coxa. O Gorilla sempre tá com o quadríceps zipado, né, cara? Olha isso como zipa. Muita fibra do início ao fim. Outro detalhe que a gente consegue identificar aqui, ó, são o abdômen oblíquo, né? Muito, muito legal também. A parede abdominal bem simétrica também. Então, assim, de maneira geral é uma condição boa do Júlio Gorilla, cara. Na minha opinião, não. Eu não iria pra essa competição. Como ele acredita ser um bom desafio junto ao Sizen, pro Sizen aprender um pouco das manobras aí, então é válido fazer, né? Mas se fosse eu, no caso, eu não. Eu optaria por continuar esse trabalho de off-season e fazer somente a competição no segundo semestre, como estava planejado. Mas o Gorilla é um cara que tem feito melhorias. O braço dele melhorou bastante. As poses melhorou bastante. A dorsal já melhorou. Tá praticamente pronto. Tava com 107 quilos. Isso não é um absurdo pra bater 101. E, assim, se eles acreditam ser válido, vai ser bom. Agora, pra vencer essa competição, não vai ser fácil, porque vai enfrentar um Júnior Javorski com muita fome de vitória, com fome de vencer, pegar vaga pro Olímpia e conseguir, principalmente, melhorar a vida, né, cara? Porque o Júnior Javorski é um cara que não tem patrocinador. Então, imagina pra você, atleta, você enxergar ali uma competição qual você consegue vencer e você sabe que os olhares pra você com a vaga no Olímpia serão outros. Então, pode ter certeza que o Júnior Javorski não vai errar um milímetro de nada. Ele tem como treinador, no caso, o Fabrício Pacholok, que é muito bom. Então, assim, o Júnior vai vir com tudo e no seu melhor, cara. Esse é um Gorilla melhorado, porém eu não tenho certeza se é o melhor do Gorilla. Na verdade, eu acho que não. Eu acredito que com um pouco mais de consistência de trabalho, o Gorilla conseguiria melhorar ainda mais. E eu sou um dos poucos caras que aposto que sim, se o Gorilla conseguir incrementar volume nos pontos cruciais que ele precisa e souber estudar bem bonitinho o calendário, eu acredito muito que ele consegue a qualificação pro Olímpia assim. Só trazer as melhorias que precisa, que não são melhorias tão alarmantes. E também ser muito preciso na hora de estudar o calendário e saber a competição que vai. Porque, tenham certeza, no Mister Olímpia tem atletas de nível, entre aspas, abaixo do que a maioria dos Clássicos Físicos do Brasil. Fechou, pessoal? Então é isso que eu queria comentar com vocês. O que vocês acharam dessa ideia de competir esse fim de semana? Deixa teu comentário, quero ler o de todo mundo. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!